Você acompanhando agora o Balanço Geral na tela da Record TV, é isso aí ó, levemente sensual, moçada boa, se apresentando aqui ao vivo, em frente ao Centro Diagnóstico da Unimed aqui na T7. Atenção você que é fã do Balanço Geral, fã do Olares, de toda a equipe da Record TV, atenção, o meu ponto de coleta de arrecadação de alimentos é a rede Unimed, atenção para os pontos do ação. Esse ponto aqui ó, que é o Centro Diagnóstico da Avenida T7, aqui no Setor Bueno, também a loja da Unimed no Shopping Flamboyant, e o Espaço Sinta-se Bem, que fica na Rua 15A, no Setor Aeroporto, levemente sensual, tocando uma musiquinha aqui ao vivo, para animar o pessoal, né? Deixa eu bater um papo aqui agora, o Loares, com o Ednei Vascurado, o Ednei Vascurado, que é da Unimed, pela segunda vez consecutiva, segundo ano, a Unimed como parceira da Record nessa campanha, que vai ajudar muita gente aqui na capital. Isso, o Alisson, é pelo segundo ano consecutivo, nós abraçamos o projeto Natal para todos, e esse ano nós temos como padrinho o Alisson, né? Coisa boa, eu estava andando dentro da Unimed, conhecendo esse mega prédio aqui, toda a estrutura, todo mundo muito motivado, né? Dá para ver até que os próprios funcionários estão engajados nessa campanha. Isso, não só os funcionários, tá? Mas os nossos mais de 2.500 médicos cooperados também estão engajados, tá? Nós enviamos uma comunicação para os médicos, solicitando para que todos compartilhem também os pontos de arrecadação aqui da Unimed Goiânia. Então, além desse ponto que você falou aí, nós temos também o ponto lá do Flamboyant, que você falou, que tem um horário alternativo. Então, depois das 18, quem não conseguir trazer o alimento aqui, tem a nossa loja no Flamboyant. Olha só, gente, os alimentos que são arrecadados aqui em toda a campanha Natal para Todos da Record TV Goiás, especificamente aqui também da Unimed, serão levados para o Lar dos Idosos São Vicente de Paula, para o pessoal da APAI também, para o Ministério Terra Fértil, para a Casa Libélula, o Hospital do Câncer, Casa de Eurípides e também a Vila São Cotolengo, que serão as entidades que serão mantidas aí com os alimentos de toda essa campanha Natal para Todos. Certo, Ednei? Isso, certíssimo. E eu quero convocar mais uma vez todos os colaboradores, familiares, os médicos cooperados e a população para proporcionar um Natal para todos. Mais uma vez, esse projeto vai ser um sucesso em parceria com a Record. E eu quero agradecer a parceria da Record TV Goiás e da Unimed. Obrigado, amigo, obrigado mesmo. Vamos fazer o seguinte, gente, atenção, Aluares, você que está agora assistindo o Balanço Geral em toda a capital, principalmente você que está por perto aqui, corre para o ponto, Avenida T7, Centro Diagnóstico aqui da T7. Vem cá, Carlão, vamos fazer o seguinte, ó, quem vier aqui agora, viu, Aluares, para poder trazer um quilo de alimento não perecível, cesta básica, qualquer tipo de doação, o pessoal vai ganhar na hora uma selfie com o Alisson Lima. Me desculpe, Aluares, mas o apresentador mais bonito do Centro-Oeste do Brasil está aqui, pessoalmente, em Fente Onimed. Carlão, vem cá, vamos mostrar como é que é. Ó, a foto agora aqui, ó, Aluares, o equipamento está aqui posicionado. Vou tirar uma foto agora com o Carlos Martins, o nosso do Carlão do Muxilink. Pronto, tirou a foto. Agora vai imprimir aqui no equipamento, ó. Quem vir para cá agora, você que está acompanhando o Balanço Geral para trazer um quilo de alimento não perecível e participar da campanha natal para todos, já ganhei de imediato uma foto com o Alisson Lima aqui, nesse ponto da Unimed, da Avenida T7, né, aqui no Centro Diagnóstico, ok, minha gente? E não esqueça, além do ponto da Unimed, tem também o Espaço Sinta-se Bem no setor aeroporto, setor aeroporto e também lá na loja do Flamboiano. Eu estou aguardando aqui, imprimi. Olha que vai ficar bonita a foto. Ao vivo, direto aqui da Avenida T7, no Centro Diagnóstico da Unimed. Olha aqui, Aluares, a foto aqui minha e do Carlos Martins. Quem passar por aqui vai ganhar uma impressão de uma foto aqui ao vivo, em tempo real, a cores, com o apresentador mais bonito da Record TV Goiás. Gente, não esqueça, é a campanha natal para todos, até o dia 14 de dezembro, arrecadando alimentos para poder fazer a diferença na vida de quem precisa aqui na capital. Volto com você, Aluares.